Saindo manhãzinha Pegando o vento das nove Pra chegar na tardinha Tarde chuva, tarde sol O sol do amanhecer A lagoa do violão O caminho do pescador Que atira a rede no mar Um passo além Da imaginação É só liberar A cabeça e a visão Na cabeça e a visão Viajei luz Entre cabins e matas-vídeos A lagoa do violão O sol do amanhecer A lagoa do violão O caminho do pescador Que atira a rede no mar A lagoa do violão A lagoa do violão A lagoa do violão A lagoa do violão Saindo a manhãzinha Pegando o rito das nove Pra chegar na tardinha Tarde chuva, tarde sol O sol do amanhecer Alagoa do violão O caminho do pescador Que atira a rede no mar O sol do amanhecer Alagoa do violão O caminho do pescador Que atira a rede no mar La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Tchau, tchau